10 minutos, aguenta aí, aguenta aí Vitor na 1 Espadol na 2, Esparzo na 3 Vai devagar essa corrida rapaz Acabou, não quer ser que ganha, não quer ser que ganha, não quer ser que ganha Betinho, oi, vale mais? Calma, tá muito nervoso, vale mais 100 comigo Betinho Aqui Aqui O que é isso? O que é isso? Vai, Marte Vai, Marte Vai, 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 vai É isso? Ótimo, eu vou ficar dando gostei Ótimo, eu vou ficar dando Olha o do rodo também encostando Betinho Olha o do rodo também encostando Betinho Olha o do rodo também encostando Betinho Olha o catarinho do rodo lá encostando lá Olha a corrida brava, é brava, a corrida é brava É brava, mas risco tá na frente Eu sou mais, eu sou mais Mas vale sua 100 porra, vem aqui Vem aqui porra Vem aqui porra, vale 100 Tá valendo 100 Eu sou os dois, hein Eu sou o Vague Seus dois, tá bom Então segura Vamos, meu filho Isso é moleza Isso é moleza Aí o catarelo! Aí, porra!